Fala galera! A semana na indústria de games foi bem movimentada e a seguir você acompanha um resumão com as principais notícias que saíram aqui no Adrenaline. GTA V foi lançado no último dia 17 de setembro para Playstation 3 e Xbox 360 e o game já se tornou o produto mais lucrativo da história do entretenimento. Foram mais de 800 milhões de dólares arrecadados com as vendas no primeiro dia de lançamento e mais de 1 bilhão de dólares nos três primeiros dias. Para a comparação, o Call of Duty Black Ops 2 detinha o recorde anterior por ter arrecadado 500 milhões de dólares em um dia e cerca de 1 bilhão de dólares em 19 dias. Além disso, o GTA V já se tornou o game que mais rápido vendeu até hoje no Reino Unido, com mais de 1,6 milhões de cópias vendidas na região. Até o momento, não existem informações oficiais quanto à vendagem total do jogo. Morreu aos 85 anos nessa última quinta-feira o Hiroshi Yamauchi, o ex-presidente da Nintendo que transformou a empresa de uma simples fábrica de jogos de cartas, uma potência dos jogos eletrônicos. O executivo estava internado com pneumonia no hospital de Kyoto, na região central do Japão, mas acabou não resistindo às complicações do tratamento. Yamauchi foi a autoridade máxima da Nintendo de 1949 a 2002, época em que a Nintendo alcançou seu maior sucesso na história, principalmente com o lançamento do console Nintendinho 8-bits, o Super Nintendo, o Game Boy, o Nintendo 64 e o GameCube. Em abril desse ano, o Yamauchi foi listado pela revista Forbes como a 13ª pessoa mais rica do Japão, com uma fortuna estimada em 2,1 bilhões de dólares. E a polêmica da semana ficou para os consoles de nova geração. Alguns desenvolvedores de games falaram à revista inglesa Edge de que o PlayStation 4 é cerca de 50% mais rápido do que o Xbox One. E mesmo que a Microsoft já tenha anunciado um aumento de 53 MHz na GPU e de 150 MHz na CPU do seu novo console, a memória DDR3 do Xbox One é inferior à memória GTDR5 do videogame da Sony. E segundo alguns dos desenvolvedores, isso prejudica o rendimento de todo o sistema. Já um outro produtor falou também que um jogo que rodaria a 30 quadros por segundo e em Full HD no PS4, alcançaria no máximo 20 e poucos quadros por segundo numa resolução de 1600 por 900 no Xbox One. Ele disse que a memória DDR3 é rápida, mas de quantidade limitada, por isso não haveria vantagens significativas no desempenho dos games. A Microsoft argumenta que essas diferenças são exageradas e que os números brutos não são tão importantes assim. O desempenho otimizado é o que realmente importa e deixaria os dois consoles parelhos, já que cada um deles tem particularidades na arquitetura que ainda são desconhecidas. O PlayStation 4 vai ser lançado em 15 de novembro por 400 dólares. No Brasil, a data é 29 do mesmo mês, mas ainda não sabemos o preço por aqui. Já o Xbox One sai em 22 de novembro por 500 dólares. E aqui no Brasil, a data é exatamente a mesma e o preço será de 2.200 reais. Diabrizard anunciou o fim da casa de leilões em Diablo 3. Anunciado como uma das grandes novidades no RPG, comprar e vender itens com dinheiro real no game vai deixar de existir em 18 de março de 2014. Segundo a produtora, a opção vai ser removida porque compromete a experiência de jogo por dar acesso a itens poderosos mais facilmente. E isso tiraria o foco da busca por melhorias através do loot, que é quando os monstros derrotados derrubam esses itens. Lembrando que essa medida vai apenas para a versão PC de Diablo 3, já que a versão para consoles nunca teve a casa de leilões. E a produtora Maxis anunciou nesta semana a primeira expansão para o SimCity, o simulador exclusivo para PC. Chamada Cities of the Future, a expansão vai permitir criar cidades futuristas com trens de levitação magnética, arranha-céus e drones que providenciem serviços públicos. O processo de futurização começa quando o jogador constrói uma academia de pesquisa e já libera várias opções para modernizar a sua cidade. Nesse meio termo, vai ter uma corporação maligna que fabrica um produto que todo mundo quer ter, mas que logo pode acabar com tudo em poucas rodadas. Além disso, quem tiver a expansão instalada vai poder jogar normalmente com aquele pessoal que ainda não tem, sem qualquer tipo de problema. A expansão vai ser lançada em 12 de novembro e nós ainda não sabemos exatamente o preço que ela vai custar. A continuação de um dos RPGs mais difíceis de todos os tempos, Dark Souls 2 ganhou uma data de lançamento nesta semana. Anota aí na agenda. 11 de março de 2014. Essa data se refere apenas às versões para Playstation 3 e Xbox 360 do game. A versão para PC chega numa data posterior ainda não confirmada pela produtora. A Namco Bandai também revelou detalhes sobre a edição de colecionador do jogo. O pacote vai incluir não só o game, mas também uma estatueta de 30 cm de altura do protagonista, um CD com a trilha sonora completa, um livro de artes e um mapa detalhado em tecido. Até o momento, não temos informação quanto ao preço dessa edição. E nesta semana, no Adrenaline, nós tivemos uma análise de um game. É o Castle of Illusion, um remake em alta definição de um jogo do Mickey muito popular lá no começo dos anos 90. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Comenta aí aqui embaixo que é muito importante o feedback e a gente se vê na próxima semana. Até mais! Tchau! Tchau!